Oi, gente, tudo bem? Ignorem a cainha de sono. Ignorem a cainha de sono que eu acordei agora há pouco, cheguei agora na faculdade, tô aqui com a Pri. Oi, gente. A gente veio aqui na biblioteca hoje, a gente vai estudar. A gente não tem aula hoje, olha como somos alunos aplicados, a gente veio só pra estudar. Muito, muito. Só pra estudar isso. Muito. Então eu vou fazer um study vlog aqui, que eu acho que vai ficar um pouco diferente, porque eu nunca gravei study vlog aqui na biblioteca, né? E então a gente pretende começar com histologia, que é uma prova que a gente tem terça-feira que vem, hoje é sexta. Tô aqui já com o material, vou filmar um pouquinho aqui depois, aproveitar que não tem ninguém em volta, enquanto tá todo mundo em aula, né? Chegamos bem cedo, assim, pra estudar mesmo. E é isso. Tá animada pras provas? Estou animada. A gente já fez prova de bioquímica e de saúde coletiva, que foram ontem, duas provas no mesmo dia. E é isso. E agora estamos aqui esperando. Esse study vlog vai ser o study vlog mais real, assim, realidade possível, porque tá todo mundo aqui já falando. É, enfim. E é isso. Volto mais tarde. Só pra explicar pras pessoas, a gente vai estudar a primeira histologia. Vamos tentar ir diretão, né? Pra ver tudo. São todas essas aulas aqui. Olha o dia, como tá bonito. Fazer continuar, finge que não é isso que tá acontecendo. E aí aumenta a capacidade de absorção. E aí é uma especialização, porque nem todo tecido precisa que tenha essa maior capacidade de absorção. Outra observação que eu acabei de achar aqui em cima, que era pra tá aqui embaixo. Camada de queratina não tem os núcleos nas células. Faz sentido. Tá aqui em cima. Não, na outra. Aqui. Ela, porque não tinha mais espaço aqui no de lápis, que tava... Enfim. Foi, então? Tecido epitelial do anular. Ele vem do epitélio de revestimento, então ele é um derivado. Prolifera na superfície. Então, tipo, no tecido de revestimento, as células da superfície vão se movimentar, vão migrar pra parte mais profunda. Se ela mantém contato ou não mantém contato com a superfície, ela vai ser uma glândula isócrina ou endócrina. Ou seja, a que tem contato com o tecido epitelial de revestimento, vai ser exócrina, a que não tem, vai ser endócrina. Foi até aí? Foi. E aí? Não tem que fazer nada. As coisas adoram se subdividir, né? Fazer. A exócrina, que é a que mantém contato com o tecido epitelial de revestimento, libera essa questão sobre o tecido de revestimento. A mucosa, se você olhar esse quadradinho, o núcleo da célula fica bem próximo à... A extremidade. É. Na serosa, ele fica bem centralizado. E a calciforme, eu tentei desenhar aí, mas tá parecendo mais um abacate. Não dá? Não dá? Olha a mucina aí, gente, que a gente estudou em bioquímica, lembra? É o carboidrato secretado. Por exemplo, na saliva, no caso, né? Porque na célula mucosa, a secreção vai ser rica em carboidrato. Como a gente faz odonto, a gente vê as coisas que acontecem na boca. Então, na glândula salivar, porque pode ser estudoríparo, lacrimal, gástrica... Faz sentido, são as secreções que saem, né? A gente vê, consegue ver saliva, suor, lágrima. E na glândula salivar, o carboidrato é a mucina. Na serosa, na célula serosa, a secreção é de proteína. Então, na glândula salivar, a proteína é... Proteína é um milagre. Isso, que a gente também estudou. Olha que legal, as matérias se interligando. Ai, tá tão bonitinha, você mostra que eu tenho isso aí. Não me lembro, mas eu lembro que eu vim a algum lugar. Se o corpo tem que ir lá, vem no quarto dela, deve ter. Não lembro, já tem uns 3, 4 pm. Hã? Síntese de... Proteína. PT. PT. Não, o pior é que ele falou isso na hora que eu apertei o botão de gravar. Eu falei, o quê? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Matriz. Fazendo um estúdio de vlog. O que vocês querem falar do estudo até agora? Como é que tá? Pô, tá excelente o negócio. Ótimo. Perfeito. Meu, foi tão ótimo. Produção de colágeno. De colágeno. De colágeno? É, o colágeno que vira fibra, mas dentro do fibroblasto ainda não é fibra. Ai, gente, peraí. Dentro do fibroblasto é pro colágeno. Tá, produzir, produz... O objetivo final é chegar no colágeno, só que aí tem alguns passos. Pra que isso seja possível. Estamos sofrendo aqui com a... Com o colágeno. Tá, produzir fibroblasto para chegar na... O que produzir fibroblasto? Produzida no fibroblasto. Lembra que o fibroblasto faz colágeno, elastina, fibrilina, gag? Sim. Tudo isso é matriz extracelular. Aí dentro da matriz, ele tá exemplificando a produção, a síntese do colágeno. A K falou assim, quero resumo do resumo. Eu vi que ela mandou, mas eu não abri não. Mas eu não abri não. Ah, não abri não. Aí... De novo. Tudo acontece dentro do fibroblasto. É porque na verdade acontece meio a meio. Uma parte é dentro do fibroblasto e outra parte é fora. A parte dentro do fibroblasto não é fibra, é pro colágeno. Porque o objetivo é chegar na fibra de colágeno pra botar na matriz da resistência e tal. Dentro do colágeno, do fibroblasto, tem o início da produção. Que começa com o procolágeno. Que é o colágeno com aminoácidos. Lisina e prolina. Que impedem que ele vire fibra. É como se ele fosse um bloqueador. E esse é o procolágeno. Quando sai do fibroblasto, ele vem uma enzima que é alguma coisa peptidase. Peptídica? Não. Procolágeno e peptidase. É uma enzima que retira esses aminoácidos de lisina e prolina pra permitir que esse colágeno se vire fibra. E aí quando saem os aminoácidos, começam a se chamar de tropocolágeno. Que é o colágeno sem esses aminoácidos. Pronto pra virar fibra. Entendeu? É decorável. Eu tenho que ficar vendo isso até pegar. E aí, essa é uma das proteínas fibrilares que tem na matriz extracelular. O colágeno. A outra é a fibrilina e a elastina. São a fibrilina e a elastina que formam juntas a fibra elástica. Tá vendo? Fibrilina e a elastina é igual a setinha e fibra elástica. Que é o número 2 aí. Conferem elasticidade. Também são produzidas do fibroblasto. Da mesma forma do colágeno. Parte da síntese é dentro e a outra parte é fora. Tá. E aí, fibrilina e elastina então é só pra você saber que forma a fibra elástica. Não tem muita substância fundamental. É o resto. É o resto. A matriz extracelular é colágeno, fibra elástica e substância fundamental. Substância viscófica. É, formada por glicosaminoglicanos. O GAG. O GAG. O GAG. É GAG ou GAG? GAG. 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 Eu falo GAGA, mas não é GAGA. É... É hidrofílico, então atrai e retém molécula de água. Interessante, né? E aí a matriz fica grudenta. Adesiva. E olhem, 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 olhem. Tecido conditivo frouxo, conditivo dentro não modelado, conditivo dentro modelado. Tecido elástico, tecido esposo. Tá, frouxo, vamos lá. Não há predomínio de nenhum componente da matriz, ponto. Não quero saber mais nada. Isso já basta. Sempre é o tecido que acompanha o epitelial. Foi aquele que a gente falou que era o adjacente da membrana basal. Muito vascularizado. Ó, isso é importante. Como ele é muito vascularizado, é ele que faz a vascularização do epitelial. É, revestimento, lembra? Que o epitelial de revestimento é avascularizado. Aí ele tem esse conjuntivo, esse conjuntivo frouxo adjacente que é o que vai dar nutrição, enfim. É, ele que trata tudo, né? É. Pra suprir a necessidade do oco. Notando esse azul, olha que lindo. Coronel. Gostei dessa representação do coronel. Sagittal. Ai, gente, a anatomia é assim mesmo. Isso. Que tamanho pode ser? Ah, eu sei. Sistema esquelético. Vai pro sistema esquelético ou vai ver de novo isso aqui? Porque isso aqui, teoria, só vai cobrar se puder isso aqui. O resto vai ser na prática. Mas ele não vai botar todas as questões disso em coisa mais importante. Tipo, músculo. Vamos colocar uma cara aqui. Uma cara. Uma situação. Hipotética. Essa vida de estudante de mais de uma prova. Você não pode focar numa coisa só. Corte? Hã? Plano de secção. É, o plano de secção. Mas não dá um corte aqui. Ah, você vai pegar uma foto. O coronel divide em anterior e posterior. O sagittal em lateral direito, lateral esquerda. E o horizontal em superior e inferior. Isso é a única coisa que ele consegue, na minha opinião, pegar a teoria. Começamos os debates aqui. De planos. Eu lembro que essa eu achei a mais chata. Tô fazendo perguntas aqui pra ver quem acerta os tipos de ossos das classificações. Estamos no osso sesamoide. Vamos lá, galera. Quero ver quem... Posso dar uma dica? Pode. É um tipo específico que se desenvolve em um lugar específico. Tipo, não é um osso que tem em vários lugares. Ele só aparece... É timoide. Hã? É timoide. Não. É a rua. Não. É com oide também. Um dos exemplos. Esquenoide. Não, você vai chutar todos os ossos com oide que você conhece. São os ossos que ficam nas articulações. Patela, osso e oide. Mas não falou. Mas patela, é articulação. Ó. Desenvolve-se na substância de certos tendões ou da cápsula fibrosa que envolve certas articulações. Onde há considerável fricção e estresse físico. É mais. Isso. Isso é um exemplo daquele negócio que a gente falou de... Como é que chama? No. De termos de localização. Porque você chama de lateral esse lado e não de lateral esquerdo, por exemplo. Porque aqui o outro lado vai ser medial. Isso. Entendeu? Viu, gente? Sem querer, tá? Sem querer. Tá, tá certo. De novo então, superior. Frontal e... Vamos por frontal e... Vamos por frontal e... Esfenóide. 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 Aí lateral. Zigomático. Que é esse aqui. Fica me sentindo na hora da prova. Não sei. Zigomático e... Esfenóide de novo. Tipo, vai repetindo. Sai do primeiro, repete um pro segundo. Sai do segundo, repete um pro terceiro. Sempre vai ter um que repete. Do anterior. Palatinho, zigomático e a maxila. É que o palatinho tá lá atrás, né? É meio intruso. É um pontinho lá atrás, né? Intruso. E o medial, que são quatro. É o único que são quatro. Que é... Maxila de novo. Que sempre repete um. Etimoide. Frontal. E... E lacrimal. Isso. Bordas da órbita. Parte da mandíbula. É a mandíbula. Vai ser... Serrátil. Ficamosa. Tem isso aqui no Teórica. Não vai cair a articulação. Estamos intrigados aqui com que matéria vai cair na prova. Porque tem músculo ainda. E ele não deu prática disso. Mas e se na prática... Não, ele não vai dar na prova a prática porque ele não deu nem o teste ainda. Mas essa parte aqui de articulação... Eu lembro dele ter... Frisado bastante. Olha se vocês... Eu acho que não custa nada estudar. Né? Porque a gente já vai ter que saber isso pra outra prova. Eu tirei foto. Eu tirei foto. Tirou. Não, foi lá. Não, foi lá. Eu tirei foto. Tirou. Tirou tudo e ficou faltando. Eu te mando. Ah, você tirou desse aqui? Acho que é minha. Não. Esse tá mais fácil de ver porque tem setinhas. É todo dobrado aí que a gente ficou estudando no anatômico. Tinha que caber no bolso do jalão. Então, segundo... Estamos todos com fome agora. Acabamos. Isso porque a gente deu uma bela de uma acelerada aqui em Anatomia, hein? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse... Esse tá de vlog diferente. Bem realidade, bem matéria, estudo. Menos... Porque geralmente eu mostro, tipo, escrevendo e tal. Mas hoje foi estudo mesmo, geralmente. Quando a gente faz estudo em grupo é assim. Vocês gostam de estudar em grupo? Sim. Nosso grupo, tá? Faltou a casa, ó. E é isso, então. Então se inscreve no canal. Deixa o seu like. Manda esse vídeo pra alguém aí que também gosta de dar na biblioteca. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.